Estamos em clima de carnaval, passaram o som, tá tudo em cima, daqui a pouco os meninos vão arrasar pra gente. Antes, a gente vai conversar com a Gisele Galvão, que é fundadora e diretora criativa do Bloco Explode Coração, e também a Mirella Rossini, diretora de comunicação do Mirante 9 de Julho. Bem-vindas! Tudo bem, meninas? E também o Gabi vai participar, claro, da nossa conversa. Eu acho que é a Mirella que tá sem microfone, é isso? Fica com ela então, por favor. A Gisele já tem o dela ali. Meninas, que festa deliciosa, né? Que coisa boa, que é curtir o carnaval, a gente realmente solta todas as bruxas e mais um pouco no meio da rua e deixa todas lá, né? Agora, é importante que a gente tenha noção de que estamos também expostos a situações em que não gostaríamos de estar muitas vezes, né? A questão de segurança, roubo de celulares, isso tudo tem aumentado, infelizmente, e eu acho que mostra que a gente tem que ter um cuidado redobrado esse ano. É, eu acho que total, assim, é muito importante sempre sair de casa com pochete, se puder deixar o celular em casa, deixa o celular em casa, porque os furtos, infelizmente, acontecem durante o carnaval de rua. Pois é, mas daí é uma coisa difícil de pedir pro folião, né? É, deixar o celular em casa, porque como é que vai fazer aquela foto, como é que vai fazer o stories pra postar? Eu acho que é uma coisa meio difícil de acontecer, já não dissocia mais, né? Tanto que nos dias de folia, quando a gente entra num feed qualquer, seja do Face, do Insta, é isso que a gente vê basicamente, né, Gabi? Exatamente, quem não tá podendo ir pro carnaval, fica lá chupando o dedo em casa, acompanhando os stories dos outros. Mas também a gente acompanha todas essas notícias tristes do que aconteceram, dos roubos, as mulheres assediadas também. Esse daqui é o primeiro carnaval, inclusive, que a gente tem a lei, né, que tá protegendo as mulheres. Que não é não. Que não é não, exatamente. E assédio é crime, né? E vale a pena que qualquer coisa depois do não é assédio. Tá, interessante a gente lembrar sobre isso também. Mas a dica do celular, por exemplo, se a pessoa de repente tem um telefone um pouco mais velho em casa, dá preferência pra levar esse em vez do telefone lá, o mais novo, o último tipo do ano que vem? Sim, o que também vai comprometer a qualidade do stories. Mas pelo menos vai ser melhor pra sua segurança, né? Ou então colocar na doleira, debaixo do bode, da saia. A doleira é uma boa, né? Eu acho que uma boa alternativa é você não tirar o celular da pochete, da doleira, enquanto você tá pulando o carnaval. Acho que de repente você pode deixar pra fazer isso antes ou depois, quando você estiver saindo do bloquinho, você filmar, fazer as fotos e subir depois, como se fosse em tempo real, né? Sim, é verdade. É uma outra dica bacana. E aí, enquanto você tá pulando o carnaval, você deixa ele escondidinho ali, seguro, próximo do corpo. Agora, é verdade que a pochete tá voltando à moda, gente? Fiquei sabendo disso. Isso, na época foi o acessório mais gongado de todos. Agora a pochete tá cheia de história. Tem um monte de pochete bonita que combina com o look, com tecidos diferentes, estampas. Então a gente pode apostar na pochete. Pode apostar na pochete, com certeza. E deixa o look leve, né? Você fica livre pra pular. Fica como livre, é. E tem compartimento onde você pode colocar as suas cédulas de identidade, o dinheiro. É bom deixar cartão de crédito em casa. Qual é o kit básico, então? Fala pra gente, pra sair de casa com o mínimo necessário. O mínimo necessário. A cédula de identidade, dinheiro em espécie e um celular velho, né, gente? Você tem alguma dica, Gabi, você que é um folião de blocos? Então, eu tenho uma dica que eu aprendi uma vez a trabalho no Carnaval do Rio de Janeiro. Porque lá é tudo muito tumultuado, né? Quem já teve essa experiência sabe como que é. E aí, os meus amigos do Rio de Janeiro falaram, Gabriel, leve sempre com você um alfinete. Esse alfinete você coloca na sua bermuda, no bolso. E aí, a pessoa que tem a mão leve e passa pra enfiar a mão no seu bolso, ela não consegue, porque tá travado com o alfinete. Então, é minha dica... Desculpa, eu faço isso desde o Carnaval de 2011. Ele é o alfinete de segurança. Exato. Coloca o alfinete no centro, no centro aqui do bolso. Ótima dica. E aí, quando eu preciso pegar, sei lá, celular, documento, eu vou lá. Na minha sobriedade, abro. Enquanto eu sou o alfinete, depois eu preciso manusear. Exatamente. Eu coloco o dedo tudo furado pra casa, depois. E alguém já teve a mão furada? Então, nunca teve, porque é aquele... Só faz até a linha, né? Mas já... O alfinete é bom também pra você furar alguém. Ou deixa ele aberto lá pra pessoa que vai botar a mão no bolso, já fura o dedo. É isso. Acho uma boa. Vamos ouvir música, então, gente? Que a banda Explode Coração tá com a gente. Coisa boa! Precisa do microfone, né? Daqui, então, pra mim. Estamos compartilhando o microfone. E vamos lá? Bora lá! Vamos lá! Por favor, Dino. E é carnaval! Explode o coração! Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder O que não dá mais por cuidar E eu não posso mais calar Já que o brilho desse olhar foi traidor E entregou o que você tentou conter O que você não quis desabafar E me mudou Chega de temer, chorar, sorriso e dar E se perder e se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais é me abrir E que essa vida entre assim É como se fosse o sol Eu quero sentir a dor dessa manhã Eu quero sentir a dor dessa manhã Tiro o pé do chão Chega de tentar dissimular e desfarçar e esconder O que não dá mais por cuidar E eu não posso mais calar Já que o brilho desse olhar foi traidor E entregou o que você tentou conter O que você não quis desabafar E me mudou Chega de temer, chorar, sorriso e dar E se perder e se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais é me abrir E que essa vida entre assim Como se fosse o sol Como se fosse o sol desfechando a madrugada Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo com o peito, nasando, tomando O meu corpo e então eu Chorando, sofrendo, gostando, adorando, gritando Meito louco, alucinada e criança Sentindo meu amor se derramando Não dá mais pra segurar Explode Coração! Deixa eu lembrar vocês então o seguinte O Bloco Explode Coração O desfile do Bloco vai ser agora no dia 3 de março Vocês já estiveram no Mirante, não é isso? Sim! Muito bom! E agora no dia 3 de março, domingo de Carnaval Na Praça da República a partir das 11 horas Onde acontece a concentração, né? Exatamente! Ai gente, não dá pra perder! Olha que energia, que delícia! Já deu pra ter uma ideia do que vai rolar por lá, né? Coisa boa! Agora temos também aqui, ó Deixa eu lembrar você do Mirante 9 de Julho Que tá aqui atrás do MASP Um lugar fantástico pra você pelo Carnaval também Uma delícia! Terão shows lá com blocos de Carnaval Nos dias 27 e 28 de fevereiro E também nos dias 2 e 10 de março, não é isso? Isso, no sábado a gente tem o Carnaval Tá sem microfone No sábado tem o Carnaval Pode falar que eu repito Latino! Carnaval Latino! Olha que legal! Gosto muito! Quer mais informações? Lá no Instagram Arroba Mirante 9 de Julho Entrada Franca E também tem um serviço do Carnaval de São Paulo Pra você acompanhar a programação completa Além dessas informações Tem tantas outras pra você São centenas de blocos pela cidade Centenas de locais Então você pode acompanhar tudo aqui Só que quem quiser Quem tiver muito afim Capital.sp.gov.br Capital.sp.gov.br Deixa eu agradecer aos músicos que estiveram aqui com a gente O Kleber A Guina, isso? Guina também Lari, Leandro Natália Rafael Rogério Tudo isso é a banda Explode Coração Maravilhosa Que eu homenageei a Maria Bethânia, né? Sempre! Coisa boa! O bloco surgiu em homenagem a ela Aham! E sempre fazendo um disco diferente cada ano Cada ano a gente elege um álbum pra lançar como tema, né? Maravilhoso! Vocês arrasaram! E vão arrasar mais um pouquinho aqui com a gente agora Valeu! Obrigada também a Gisele e a Mirella Obrigada pela presença, viu? Bora terminar com muita música boa? Vamos lá? Muita animação no Revista Explode Coração Até amanhã, gente! Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça A chuva tá caindo e quando a chuva começa acabo de peneir a cabeça Não saia do meu lado, segura o meu perro molhado e vamos embora A ladeira abaixo, acho que a chuva ajuda a gente a se ver Venha, beija, beija, deixa, seja o que Deus quiser Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça A chuva tá caindo e...